Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na queda, ali em Moituba, São Paulo, centro nacional do Correio de hoje, sabadão, os caras tudo aqui animado pra saltar, e eu vou jogar esse doido do alto aqui, ó, que é o? Lucas! Lucas, caramba, entendeu? Conta pra gente aí, o que é o que é essa maluca? Correio de aniversário do meu namorado, mano, mas tá aqui tremendo, que não vai, moça, você é bom de ideia, hein? Você conseguiu convencê-lo e nem vai junto, dá tempo, dá tempo, vamos lá? Não, não, tá certo, só que eu tenho que contar a história Preparado? Conta pra subir, beleza? Olha pra cá, Nana, ó, pisa firme na escada, cuidado com a cabeça, caderno a pontinha desse banco, Lucas, olha pra cá Olha pra cá, Nana, ó, pisa firme na escada, olha pra cá E aí 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 E aí